Estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube, me chamo Larry Fernandes, e hoje estamos aqui no Montaltino. Nessa casa, acabou de ficar pronta, 382 metros privativos, são quatro suítes, como vocês podem ver, entrada de garagem aqui na frente. Esse é um condomínio aqui em Caxias do Sul completo, um dos mais desejados. E agora eu vou mostrar para vocês a casa em detalhes. No projeto paisagístico, a gente tem essa parte de decoração aqui com água, remete bem à piscina lá atrás, que eu vou mostrar para vocês, mas tem uma parte aqui de paisagismo que já chama atenção. Uma porta pivotante aqui na entrada, esquadria ripada preta, bem bacana. Então a gente vai começar a ver com detalhes agora a parte social. Chama atenção já na entrada da casa, além do pé direito alto que a gente tem, essa escada aqui, que é uma obra de arte, na verdade, se for ver. Por fora aqui, como a gente tem as esquadrias altas, a gente já consegue ver de longe, quem chega no condomínio, essa escada que é uma verdadeira obra de arte. Detalhe que o proprietário aqui, ele deixou o acabamento da escada para ser escolhido posteriormente. Então o guarda-corpo aqui do lado, pode ser em vidro, pode ser em metal. Ele deixou já a espera aqui para quem vier escolher que característica vai usar nessa parte da escada. Então como eu falei para vocês, as esquadrias aqui, uma abertura que traz uma luminosidade super bacana para dentro da casa. E esse living aqui todo estendido, a gente consegue da porta de entrada já ver toda a estrutura que a gente tem ali fora. O que é o bacana aqui? A gente tem quatro suítes. Três suítes lá em cima, sendo uma principal, e uma suíte aqui embaixo. O que é o legal de ter uma suíte aqui embaixo? Porque se tu tem pessoas idosas ou convidados com criança, tu pode deixar na suíte aqui de baixo, né? Que é uma suíte que não precisa subir a escada, né? Então fica mais tranquilo para receber os teus pais, receber amigos com filho e tal nessa parte aqui da casa, né? Então, o proprietário aqui também fez algumas situações bem bacanas, né? O piso aqui em a parte de baixo e na parte de cima é um piso aquecido, né? Então tu não precisa te preocupar com essa parte térmica. No inverno tu liga o piso e ele acaba aquecendo todos os ambientes, né? Inclusive na parte superior lá da casa, né? Ele deixou as esperas também para ar-condicionado, já tem em todos os dormitórios e também aqui na parte do estar, né? E nessa parte aqui de trás a gente tem o espaço gourmet, né? Então, ele faz a conexão com a piscina, né? Então tu tem aqui um espaço de área de serviço separado e essa parte seria a cozinha e espaço gourmet, né? Com bancada já com preparação aqui para a bancada em ilha, né? E com toda essa vista que tu tem aqui, né? Para a piscina. O diferencial também que o proprietário deixou aqui é essa espera, preparação aqui para a bifeteira e tu colocar aqui a tua chifasqueira rotativa ou não, a tua parrija, também tem esse espaço aqui para tu colocar o que tu deseja, né? Muito bacana isso porque quem vem escolhe exatamente as peças que quer colocar aqui nessa casa que ela acaba tendo essa questão, né? É um quebra-cabeça que ele está desmontado e tu consegue ir montando aí conforme o teu desejo ou a tua necessidade. E uma das partes mais legais, né? Hoje a gente está num dia nublado, mas um calor assim, ó, de derreter. A gente tem essa área da piscina aqui. O que é o bacana, né? Uma piscina que a gente tem aqui abertura livre. Nos fundos a gente tem a parte vista norte aqui, né? Do condomínio. E essa parte aqui bacana de piscina, né? Que pode aproveitar aí com a tua família. Sem sombra de dúvidas, é a parte que vai ser mais aproveitada da casa, né? Com os teus amigos, a tua família, os teus filhos, né? E ainda a gente tem esse deck aqui que tu pode, né? Ainda aproveitar, fazer aproveitamento junto com a saída aqui do gourmet. Então essa é a parte da casa aqui no andar de baixo, no social. É uma casa de 382 metros. Hoje é uma casa, um tamanho ideal para uma família, né? Então as casas que estão sendo construídas hoje é nesse perfil aqui, né? É o que mais está saindo e mais está tendo procura. Então vamos agora ver a parte da área íntima lá, onde eu vou mostrar para vocês as suítes, né? Primeiro a suíte aqui de baixo, para vocês verem como é que ela fica, né? Então olha só que bacana. A gente tem um lavabo aqui de apoio, né? Na parte de baixo. E essa suíte aqui. É uma suíte um pouquinho menor, né? Pode se transformar num escritório também. Mas ela basicamente é uma suíte de visita. Uma suíte que tu traz os teus convidados, um familiar que não pode subir escada, né? Ele fica nesse andar aqui, tá bom? Vamos subir agora para ver a parte íntima do imóvel. Então, vamos subir aqui na parte superior do imóvel. Como eu falei para vocês, guarda-corpo de escada, juntamente com a parte de circulação aqui em cima, ela pode ser feita de acordo com o que você achar melhor, né? Ou bota um guarda-corpo de vidro ou de metal, enfim. Uma decoração bem bacana. Na área de circulação aqui, juntamente com o pé direito da casa, tu também pode fazer a tua decoração. Geralmente, essa parte lareira, o pessoal coloca alguma pedra natural para dar um efeito. Hoje tem muitas pinturas também que imitam uma pedra natural, que está super em alta também, muito bacana. E essa parede aqui também para fazer uma decoração, né? Botar uns bozerris, alguns quadros decorativos, algumas peças de alguma viagem que tu fez aí, né? Acaba tendo esse espaço aqui, né? Para tu poder fazer da maneira que tu deseja. Vou mostrar então as suítes aqui. Entrando nessa primeira suíte, ela é uma suíte de frente para a rua, tá? Pode ver que o banheiro é super confortável aqui. A gente tem essas pedras grandes aqui. Ralo linear aqui também, que dá essa profundidade também. Não aparece, né? Fica um pouco mais escondido a parte de acabamentos. Uma suíte super confortável aqui, frente para a rua, como eu falei para vocês. Fora a suíte lá de baixo, as suítes têm todas sacadas, né? Então, essa frente para a rua aqui, com essa abertura, né? Que tu pode aproveitar aqui, vai ter bastante circulação de ar, bastante iluminação também, né? Detalhe, esquadrias pretas, né? Então, essa casa, ela utilizou todos os elementos que o pessoal está usando bastante agora. Esquadria preta, a gente tem um grafiato aqui, que está em alta também. A gente está utilizando bastante questão do concreto aparente, né? E o piso também, lâmina natural, o pessoal está usando bastante, além das pedras de porcelanato, né? Passando então aqui para outra suíte. Eu vou mostrar para vocês a suíte principal. Pode ver que ela já tem uma abertura de porta um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem uma entrada um pouquinho maior, um pouquinho mais larga. A decoração do banheiro diferente dos outros, né? Então, é um porcelanato mais rajado, ficou bem bacana. Então, mesma coisa de raio linear aqui, aberturas, né? E aqui a gente tem uma suíte mais ampla, né? A suíte principal, ela tem o espaço para closet aqui, com abertura, né? Para a circulação de ar e todo esse espaço aqui para tu fazer o que tu desejar aqui como quarto, né? Então, além disso, a gente tem aqui essa saída para a área da piscina, né? A sacada um pouco mais ampla aqui, a gente tem todo o sol da tarde que bate aqui, né? Com essa casa super moderna, né? Que a gente tem aqui em cada detalhe, né? Desde o concreto aparente, as aberturas aí, esquadrias pretas, né? E a terceira suíte aqui de cima, ela é uma suíte um pouquinho menor do que a principal, mas super ampla também. É bem grande. Uma suíte também contempla a questão do sol norte, vista para o vale, né? Então, basicamente é isso aqui nesse andar de cima. É impressionante como a casa gera um desejo, né? Porque hoje está um sol bacana e a gente já tem vontade de entrar na piscina aqui, né? Mas enfim, vamos terminar, encerrar o vídeo aí. Falando um pouco, então, dos itens da casa. É uma casa de 382 metros privativos. A gente tem quatro suítes. O bacana é que a casa tem o pé direito duplo lá em cima, mas aqui a gente tem praticamente também quatro metros aqui. Seis metros lá na frente, a altura, né? Super imponente. A gente tem a questão dessa abertura, né? Quando tu abre a porta, tu já vê todo esse espaço aqui. Além do espaço gourmet, né? Que seria a cozinha da casa, né? Com toda essa vista aqui e essa integração. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa casa, entre em contato comigo e os telefones vão estar aqui embaixo do vídeo. É só me chamar e a gente troca informações sobre toda a negociação desse imóvel. A gente se vê aí no próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.